Vejo você olhando para um relógio e comemorando mesmo, aleluia, comemorando muito, porque a hora da tua bênção, da sua vitória chegou. Deus marcou na agenda, aleluia, e a data é hoje, e papai vai fazer coisas grandiosas, firmes, que você não conhece na sua vida. Deus vai fazer além daquilo que um dia tu lavassuíra e cantará e entregou na mão de Deus, que você confiou, que você pediu, papai manda ali dizer, filha, filho, é o tempo em que eu vou realizar. É a hora que eu vou te entregar, é a hora que eu já estou trabalhando ao teu favor, e tu contemplarás com os teus olhos o meu agir, porque o agir de Deus vai ser grande. O agir de Deus vai ser tremendo na tua história, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. E Deus tem visto, filha, filho, que você tem perseverado, tem o amado, tem confiado, que mesmo diante de muitas provações, você não recuou, você não parou de lutar. E agora, papai, vai honrar as obras das tuas mãos, tua fé, tua perseverança. Tem perseverança, tem honra acontecendo, tem milagre, tem reviravolta, porque o Senhor é contigo, mulher de Deus, homem de Deus. Ninguém vai te parar, ninguém vai te entristecer, ninguém pode, aleluia, atrapalhar o que o Senhor Deus tem contigo. O maior é Deus, glória a Deus, Ele é vivo, poderoso, e Ele chega com a vitória hoje. Tu vai ter um sinal, confirmando algo muito grande, uma grande bênção na sua vida, vitória. Porque o melhor de Deus você vai viver. Aleluia, como Deus é ganhar ou ganhar, vencer ou vencer, não existe limite para o seu poder, não existe causas perdidas para Deus. O Senhor pode e Ele tem poder, Ele vai resolver na tua vida o que é preciso ser resolvido. Porque diante de uma situação, às vezes você se encontra, às vezes você olha, olha em tua volta, na tua frente, e parece que nada acontece. Aleluia, parece que nada, está tudo parado, estacionado, mas a vitória está chegando. Um milagre já está acontecendo. Deus vai honrar a tua vida, a tua fé, a tua espera. Porque não existe causas impossíveis para Deus. Deus é um Deus que pode tudo, pode todas as coisas. Aleluia. E operando, Deus, quem impedirá? Operando o Senhor, quem é que vai impedir? Nada e ninguém pode impedir. Ô glória a Deus, aleluia. Forte Brasil de Deus te abençoar. Deus está chegando com a tua vitória. Deus está chegando com o seu milagre. O Senhor já está operando maravilha na sua vida. Tu vai receber, tu vai ver Deus te honrando. Deus mudando a tua história. Deus, Ele abre porta até onde não existe parede só para te abençoar. E sabe o que Deus está falando para alguém aqui nesse vídeo? Tu vai receber e viver o melhor de Deus. Aleluia. Chega de esperar, chega de chorar. Agora é o momento de você se alegrar. É o momento de você receber. E viver as bênçãos que Deus já tem grandiosa reservado para a sua vida. Porque Deus manda lhe dizer, filha, filha, eu tenho te visto. Aleluia. Quando o homem te decepcionou, te virou as costas. Quando a sociedade talvez te deixou sozinha, desamparado. Talvez você, aleluia, contava com a ajuda de alguém. Mas, aleluia, quando você mais precisou, não tinha ninguém para te ajudar. Não tinha ninguém para te estender as mãos. Mas o teu Deus te contemplou, Ele te contempla, Ele te vê. O teu Deus não dorme, glória a Deus. Ele é vivo, fiel, poderoso. E o Senhor vai te honrar. Deus vai tirar essa tristeza. Deus vai tirar essa angústia. E Ele vai trazer renovo, restituição, alegria. Querendo ou não, os inimigos vão ter que ver o teu progresso, as promessas se cumprindo na tua vida. E vão ter que aplaudir a tua vitória. Vão ter que aplaudir o teu sucesso. Porque Deus está chegando com honraria. Deus está chegando com justiça ao teu favor. Porque Deus não vai deixar ninguém te humilhar, ninguém te pisar. Aleluia. Quem te chamou foi Deus, quem te prometeu foi Deus. E papai se responsabiliza por cada palavra. Aleluia. O momento é agora. Tu vai receber e tu vai viver todas as promessas cumpridas. E Deus vai te fazer muito feliz. Eu não sei para quem que é essa palavra, esse mistério. Mas Deus está falando forte para o coração de alguém. Filha, filha, eu vou te alegrar. Aleluia. Se tu entrou nesse vídeo aqui, não foi em vão. Deus te trouxe aqui essa palavra para você. Se prepare, eu vou te alegrar, vou te honrar e vou te dar vitória. Aleluia. Escreve aqui embaixo. Deus vai me honrar na presença dos meus inimigos. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações na opção toda. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.